Tem uma visão que eu peguei? Que? Olha a olhada que essa loura fedorenta te deu. Deixa isso gravado, para não. Caralho! Caralho! Sai, meu amor! É pra procurar a igreja, meu irmão. Ô Luiz, olha aí, filha. Olha a olhada que essa loura me deu, olha esse clipe. Mordeu a boquinha e olhou pra mim, olha lá. Que doideira, meu maluco. Sai, meu amor. Olha. Olha, rapaz. Eu desespero de susto, mulher. Porque o meu trabalho é muito bonito. É verdade, né? Eu acho que depois, já... Caralho. Tipo assim, a minha ser curtida é porque a palhaça...